Pou, pou, tou, 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 passou o fornador, também nada o titani Tô, tou, tou, passou o fornador, também nada o titaní Kikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikik Também گor, de Amiga E Beni, 걸au e Jerau eelen Fazendo Parab elevator Tassou fonte Oi, vem, vem, vem Trauenttal é Reba e Crua Troll Fazendo Parabcono Tan 까 Também گor, de Amiga E Passa o fronte à luz, também a bouddha, um milho Passa o fronte à luz, também a bouddha, um milho E aí, e aí, e aí, faz um pouco para ver Passa o fronte à luz, também a bouddha, um milho E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí Passa o fronte à luz, também a bouddha, um milho E aí, e aí, e aí, e aí, e aí T-t-t-tua, sóflona, luz, também há no titanir T-t-tua, sóflona, luz, também há no titanir T-t-tua, até o deserto, preto, pra ver T-t-tua, sóflona, luz, pra ver pra ver E aí E aí Kuk MID- Kukulava Kuking Oranarlaya Supelente Muna Turinte Meu Turinte Mathe técND ável Fel énerve Oh Tidak Visional Visional Del optimum Qual Oh, 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 oh O que, é que já disse? Oh, amarelo querido mais colonizado O que é que não querido? O que é que você quer? É que eu, é que eu, é que eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Tchau, tchau Tchau